Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolinho de chuva que é uma delícia. Então aqui eu tenho 280 gramas de farinha de trigo, que eu tenho 150 gramas de açúcar, que eu tenho 220 ml de leite, uma colher de fermento em pó e dois ovos. Para finalizar o bolinho, a gente vai usar 3 colheres de sopa de açúcar cristal e 1 colher de sopa de canela. Agora aqui na tigela eu vou colocar os ovos e vamos bater com o açúcar. Agora vamos colocar o leite e vou bater mais um pouquinho. Agora vamos colocar a farinha de trigo e vamos misturando. Já misturei, agora vamos colocar o fermento em pó e misturar. O óleo já está quente, agora a gente vai fritar nosso bolinho. Alguns já, os primeiros que eu coloquei já fritou, eu vou tirar e colocar no papel toalha. Aqui na tigelinha maior eu vou colocar o açúcar, a canela e vou misturar. Agora aqui ó, a gente vai passar nosso bolinho na açúcar e na canela. Olha que lindinho ficou, gente! Gente, olha que lindo ficaram meus bolinhos de chuva. Olha que delícia! Com cafezinho, gente! É maravilhoso! Olha! Ficou um sabor... É muito gostoso, gente! Vou ajeitar aqui na minha travessa. Olha que lindo! Ajeitei! Gente, vamos ver como ficou o bolinho de chuva? Olha que delícia! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!